Pessoal, vamos falar sobre a live do Bolsonaro lá no programa Pingo nos Islas, lá na Jovem Pan, em que realmente, meu amigo, a coisa atingiu o ventilador, hein? Agora entornou de fato, muito bom! Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por servidor público do Ancapistão, José Rocha, Rodrigo Pereira, o ministro ditador do STF, a Esli, Bruno Fernandes e miliciano digital do Ancapistão e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, antes de a gente entrar no assunto principal, deixa eu só dar uma continuação desse assunto de ontem, né, que eu falei. Ah, que o STF iria incluir o Bolsonaro no inquérito das fake news e que também o TSE pediu compartilhamento de provas para investigação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Esse negócio é um absurdo, vocês sabem, né? Até hoje estão investigando. Lembra aquela notícia daquela mulher da Folha de São Paulo que falou que tinha fake news, não sei o que lá e coisa e tal? Que nunca foi provado, não tiveram nenhuma evidência disso. No entanto, a ação criada com base nisso daí está até hoje. Eles não encerraram esse troço. Por quê? Eu falei isso na época, né? Porque o STF queria manter justamente isso daí como uma carta na manga. Um poder de pressão sobre Bolsonaro. Ou seja, eles sabem agora, em tese, o TSE pode decidir amanhã que, olha só, estamos caçando a dupla Bolsonaro-Mourão, né? Não vão fazer isso, tá? Não vão fazer isso porque do jeito que a coisa ficou agora, como ficou claro que tem problema do lado deles, a coisa vai pegar. Se eles fizerem isso, eles vão estar dando o primeiro tiro, vão estar iniciando a briga, eles botaram o pé do lado de fora da Constituição, aí, meu amigo, não tem parada, a coisa vai descambar. E ninguém quer isso. Eu não quero isso. Tenho certeza que Bolsonaro não quer isso e o pessoal do STF não quer também. Esse negócio só tem uma saída que todo mundo quer que é negociar. O pessoal vai ter que negociar lá, né? Mas tá todo mundo mostrando as suas armas, né? Bom, e o Moraes incluiu o Bolsonaro no inquérito das fake news. Isso aqui é uma novidade, a gente sabia que isso ia acontecer. Lógico que ia acontecer, não ia ter como eles não fazerem isso. Mas, em princípio, também cai na mesma coisa. O fato é, eles não têm nada nesses inquéritos. Eles não têm nada substancial que realmente mostre algum problema por parte de Bolsonaro. E aí, se eles tomarem uma decisão com isso, sem base nenhuma, fica claro que quem tá dando o golpe são eles, né? Então, isso daqui tá mais do que claro. Essa foi a reação que o TSE fez. Agora, o que eles não sabiam é que, justamente, o Bolsonaro tinha uma carta na manga. Ele já tinha essa invasão do TSE. Ele já sabia dessa invasão do TSE. Optou por não colocar ela na live de quinta-feira pra deixar o pessoal bater nos espantalhos que ele botou lá, na parte mais leve. Como eu falei, aquela live foi uma live muito boa pra população e coisa e tal, e coisa e tal, mas, de fato, não tinha nada de grande substância ali. Não tinha nada de coisa muito substancial ali em termos de prova de fraude e coisa e tal. Prova de fraude, esquece. Nunca vai ter. Eu já expliquei isso pra vocês inúmeras vezes. É impossível ter prova de fraude em eleição de forma geral, tá? O pessoal que tá falando aí que é impossível ter prova de fraude se não tiver voto impresso. Não. É impossível ter prova de fraude em eleição, em qualquer eleição. Mesmo com voto impresso. Por isso que é minha posição que esse negócio de imprimir o voto não faz tanta diferença no final das contas. Se for ter fraude, vai ter fraude de qualquer jeito no final das contas. Mas, enfim. O fato é, a apresentação que o Bolsonaro fez na quinta-feira era uma apresentação muito boa, foi uma apresentação muito boa, mas não tinha nenhuma substância técnica, não tinha nenhuma grande novidade, não tinha nada que fosse realmente crítico. O que é diferente do que ele fez ontem. Ontem ele mostrou informações que realmente colocam a coisa num outro patamar. A situação ficou estranha. Dá pra ver que a situação ficou estranha porque, na quinta-feira, o TSE tava todo felizinho lá. Quando ele botava uma notícia, o pessoal do TSE desmentia. Falava que não, que não sei o que é lá, que não é isso, que essa notícia é velha e coisa e tal. Eu mesmo desmenti algumas coisas na minha live que eu fiz acompanhando a live dele. Eu falei quando ele falou que a urna eletrônica só é usada em poucos países. Eu falei, não. É usada num monte de lugar. Eu falei isso na minha live. Eu não sou grande especialista nisso daí, mas eu conheço alguma coisa desse assunto. Enfim. Agora, o que ele botou na live ontem? Ele deixou essa carta na manga. Deixou o pessoal bater nele primeiro com um monte de ameaça. Um monte de coisa que, na verdade, é vazio. Esse inquérito da chapa Bolsonaro-Morão. Se eles tivessem alguma coisa pra caçar a chapa, eles já tinham caçado no passado. É que eles não têm nada. E se eles forçarem a barra, eles sabem que têm reação. Da mesma forma, o inquérito das fake news já tá rodando. Quanto tempo que tá rodando esse inquérito? Que, aliás, eu já falei em outros vídeos também, é um inquérito absurdo, totalmente teratológico. Não tem lógica nenhuma jurídica. Qualquer aluno de primeiro período de direito sabe que isso é um absurdo, esse negócio de criar inquérito, o juiz criar inquérito de ofício. Isso é um negócio que não tem lógica nenhuma. Isso aí mostra o erro central do STF nessa história toda. O STF se colocou como oposição. O STF passou a agir politicamente. Esse foi o grande erro do STF. Por que o STF se colocou nessa figura? Como eu expliquei pra vocês, porque a esquerda no Brasil foi derrotada em todos os lugares. Em tudo. No Congresso, no Executivo, em tudo. Na opinião pública, só restou à esquerda o STF. E é por isso que o STF acabou vestindo a camisa da esquerda e se tornando a esquerda no governo. Porque eles não tinham alternativa. Só que isso é uma coisa muito ruim pra eles em termos de estratégia. Porque eles acabam se descredenciando. Estão acusando o Bolsonaro de desrespeitar as instituições, mas em última análise, quem está desrespeitando a instituição do STF são os ministros do STF com essas decisões absurdas. E, bom, Bolsonaro, então, deu um golpe certeiro ontem. Um golpe realmente impressionante. De novo, isso aqui prova fraude na eleição? Não, não prova fraude na eleição. Não tem como provar fraude na eleição. Não só na urna eletrônica. Não tem como provar fraude na eleição. Ponto final. Olha o pessoal lá dos Estados Unidos, com Trump, com papelzinho e coisa e tal. Não tem como. Eleição, por definição, como você tem dois requisitos conflitantes, sigilo do voto e rastreabilidade, no final das contas você não consegue nenhum nem outro. Na prática, sempre tem maneiras de você quebrar o sigilo do voto, sempre tem maneiras de você quebrar a integridade da eleição. É o tipo da coisa que ou você escolhe um deles ou você, no final das contas, fica com um meio termo que sempre tem falhas. Então, isso só mostra, só evidencia o nosso ponto libertário de que eleição é uma solução terrível para a sociedade. A sociedade de leis privadas em que as pessoas escolhem o governo que elas querem pagar imposto é muito melhor. Deixa ter o PT aí, deixa ter o presidente do PT, o Lula. Beleza, você quer pagar imposto para o Lula, para o pessoal da esquerda? Você paga imposto para o pessoal da esquerda. Eles fazem os programas deles. Você vai ter o SUS ou o que for lá da esquerda. Se você quiser, você paga imposto para outro governo, que vai ter o outro SUS lá, vai ter outra coisa. Você acaba com o populismo, acaba com a eleição, levando a uma ligação direta da pessoa pelo interesse dela. Vai ser o custo-benefício. Qual o governo que te dá o melhor custo-benefício? Você escolhe e assina aquele governo. E sim, não tem nenhum problema nisso. É mais do que claro que isso funciona muito bem. Mas bem, fechando o parênteses libertário aqui, o que Bolsonaro fez ontem na live lá do Pingo nos Is? Ele mostrou um documento aqui. Isso repercutiu bem esse documento, até na imprensa tradicional. Na verdade, o documento é enorme. Tem várias páginas, muitas páginas, muitas páginas. Mas eu acho que o ponto central é esse daqui, que é uma carta do TSE, assinada pelo Gicep Janino, pedindo para a Polícia Federal investigar uma invasão no TSE. Então, repara que ele fala aqui que, olha, com relação ao conteúdo, foram incluídas capturas de tela de computador mostrando trechos do código-fonte do aplicativo Jedi-UE e listas de arquivos e também conteúdos de documentos. Foram incluídos arquivos presentes na árvore de código-fonte do Jedi-UE. O Jedi-UE, pelo que eu estou entendendo aquilo que eles estão falando aqui, é o sistema que você usa para colocar informações na urna eletrônica. Então, seria um sistema certamente muito crítico nessa história. Agora, preste atenção. Esse sistema, eles pegaram o código-fonte do sistema, isso não quer dizer que eles consigam alterar o código-fonte do sistema. Eles conseguiram pegar o código-fonte desse sistema. Foram inclusos arquivos, foram mostrados arquivos presentes na árvore do código-fonte, foram incluídos arquivos presentes na árvore de código-fonte do Jedi. Ou seja, naquele arquivo que o hacker mostrou como evidência de que ele invadiu, ele colocou alguns arquivos do código-fonte do Jedi. E tal conteúdo evidencia o indevido acesso de dados ao código-fonte completo do Jedi, possivelmente na versão usada nas eleições de 2018, porém sem as assinaturas da cerimônia de lacração. O que tem isso? Você tem o código da urna eletrônica, pelo que eu entendi aqui, ele é assinado digitalmente na cerimônia de lacração. Então, em tese, você tem como verificar se essa assinatura foi alterada, se alguém alterou alguma coisa nesse tipo de coisa. Então, em tese, se o sistema, se esse hacker usar isso para criar uma urna eletrônica falsa e botar votos ali, isso não conseguiria passar, porque teria a verificação da assinatura digital, ele não conseguiria gerar um artigo, um boletim de urna válido. Porque o que ele poderia fazer é isso, ele poderia comprar uma urna, mandar fazer uma urna eletrônica, pegar esse código-fonte, a urna eletrônica é um computador, então em última análise, rodando aquilo ali, ele conseguiria gerar um arquivo equivalente da urna eletrônica, mas esse arquivo não teria assinatura digital, então ele seria recusado na totalização. Mas foi além disso, o hacker conseguiu chaves e credenciais de acesso a servidores usados, ou seja, a pessoa conseguiria logar no sistema do TSE, se ela estivesse na rede do TSE, e conseguiria adulterar coisas nesse sistema, ele fala aqui, se a pessoa estiver na rede do TSE, isso quer dizer que um computador totalmente de fora não conseguiria, mas veja, o hacker, ele estava lá dentro, então em tese, ele poderia entrar nesse negócio aí tão facilmente quanto, e a rede do TSE, embora seja uma rede independente, essa rede do TSE não é a internet, as informações que trafegam na totalização, elas não trafegam pela internet, é uma rede própria do TSE, porém, essa rede inclui todas as zonas eleitorais no Brasil, então é uma rede muito grande, tem muita gente nessa rede. Quando você tem uma rede com tantos pontos, assim, com uma capilaridade tão grande, você começa a ter um risco realmente de ter gente entrando ali com acesso, de certa forma, simples nessa rede. Mas veja, nem precisava, porque o hacker, pra conseguir tudo isso daqui, ele devia estar na rede, então realmente não tem muito como fugir, né? Aí fala aqui que pegou também o manual técnico da impressora, o manual do QR Code, coisa e tal, que não são coisas significativas, coisa e tal. Não há evidência de acesso indevido ao código fonte do software da urna, o Enux, Embora exista evidência de acesso indevido ao código comum entre o Jedi e o Enux. Bom, então, aqui ele fala mais algumas coisas, eu acho que tem uma outra parte aqui do... A coisa ele fala sobre o que poderia ter acontecido, coisa e tal, segundo ele, poderia ter havido fraude na eleição de Aperi B, Rio de Janeiro. Então, o que é uma eleição suplementar? Isso acontece de tempos em tempos, né? Eventualmente, a justiça eleitoral caça um candidato por fraude ou por excesso de poder econômico, coisa e tal, então aquele candidato a prefeito, por exemplo, ele é cancelado. Então é feita uma nova eleição nesse caso, é uma eleição suplementar. Isso é relativamente comum, acontece o tempo todo aí, eleições suplementares nos vários municípios, né? E o que eles estão falando aqui é que, dado o tempo daquela invasão, o que poderia ter acontecido é justamente se houve alguma coisa, eles não estão dizendo que houve fraude, né? Como eu falei pra vocês, é impossível provar fraude, mas se houve, houve nessa eleição de Aperi B de 2018. Ou seja, não teria havido fraude na eleição, de acordo com isso daqui, não teria havido fraude na eleição presidencial, eleição principal de 2018. Agora, é aquele negócio. Se eles estão admitindo que poderia haver esse tipo de problema nessa eleição, eles estão admitindo isso porque eles tiveram acesso a um arquivo que foi obtido por um hacker que conseguiu essas informações. Agora, se o hacker conseguiu isso daí, quem garante que não há outro hacker ou não há esse mesmo hacker em outra situação, não conseguiu coisas significativas também na eleição principal? Veja, ele fala que aqui não tem as chaves e credenciais de acesso, aqui tem chaves e credenciais de acesso usadas pelo Jedi, mas não tem as chaves de assinatura digital da cerimônia de lacração. Agora, se o hacker tava lá, se ele teve acesso a tudo isso daqui, o que poderia impedir ele de acessar aquilo lá, né? Então, pois bem, como eu falo pra vocês, vocês sabem a minha opinião disso daqui, que eu acho que esse sistema da urna eletrônica, ele é seguro sim, ao contrário do que o pessoal fala, ele é seguro, a minha opinião nesse assunto é essa, é muito pouco provável haver uma falha nisso daí, mas evidentemente que esse caso aqui, essa investigação da polícia, evidencia que houve coisas estranhas e que foram ocultadas pelo TSE. O TSE não falou isso pra ninguém, nessa discussão toda de confusão aí, todo mundo ficou quieto nesse assunto aí, né? Bom, o que vai vir a partir de agora, né? Isso foi uma bomba, lógico, mas isso deixa o pessoal do TSE, deixa o pessoal do STF muito fragilizado, porque como eu falei pra vocês, o que acontece nesse caso é que realmente... Por que o STF tá fragilizado? Porque ele assumiu a posição da esquerda, ele assumiu essas coisas absurdas de criar inquérito sem notícia crime, inventar inquérito de ofício, sem ministério público, sem nada, não tem base em nada e, no entanto, continua inquérito. Então tá mais do que claro. E pior de tudo, não, além disso, soltar o Lula contra a própria jurisprudência da corte. Eles mesmos soltaram o Lula e tornaram ele elegível de forma claramente política. Então esse pessoal não tem desculpa pro que ele tá fazendo. Quem tá fragilizando o STF é o próprio STF, tomando essas decisões absurdas e claramente motivadas politicamente, né? Pois bem, o Mourão entrou na briga aí de realmente colocar o peso dele também nesse assunto, até porque ele tá sendo agora acusado, né? Lembra? Se o TSE é caçar dupla, caçar a chapa, ele caça a chapa inteira. Não caça só Bolsonaro, então o Mourão também tá sendo acusado aqui. E ele foi bastante duro, falou que estão passando limite ao emitir em opinião algo sobre algo que não se diz respeito. A eleição acontece sobre regras, entre regras estabelecidas pelo Legislativo. O que tá perfeitamente correto. É isso aí. Se o Legislativo aprovar uma coisa ou outra, tem que ser eleição desse jeito. É o que diz o papelzinho colorido dele. Pra nós libertários, isso é só um Big Brother que eu fico assistindo aqui. É muito engraçado essa coisa. Porque não tem jeito. Toda eleição tem fraude, homem. A eleição em si é uma fraude, no final das contas. Essa ideia de que 50% mais um votou em fulano, você tem que obedecer fulano. Que porra é essa? Que ideia maluca é essa? Não existe isso. Só existe lei que você aceita você mesmo. Não tem esse papo dos outros poderem criar lei pra você. Isso não existe. Enfim. E o que que tão fazendo agora? Entrou com uma... Os políticos tão cobrando a CPI do TSE. Ou seja, eles querem agora investigar. Porque agora a coisa ficou feia, né? A jogada do Bolsonaro foi muito boa. Ele criou a live lá em que ele falou coisas mais ou menos... Meio, né? Coisas que já sabiam. Que o pessoal já tinha noção. Não ficou ruim. Ele falou, fez o caso consistente. Ele sabia que o pessoal ia bater nele muito. O pessoal bateu nele pra caramba. Aí ele jogou a bomba de verdade. Jogou a informação que realmente é sensível. Que realmente causa problemas pro TSE. Ele tá fazendo... Claramente, ele tá fazendo... Ele tá batendo no TSE. Como eu falei pra vocês. Essa questão de voto impresso não é uma coisa tão importante assim no final das contas. Tanto que eu estranhei. Desde o início eu tenho falado. Caramba, por que que Bolsonaro tá insistindo tanto nesse troço? Que não é uma coisa tão importante assim no final das contas. Mas agora tá claro pra minha coisa. O que ele quer é um ponto pra bater no STF. Ele precisa bater no STF. Pra bater no STF, ele tem que ter um ponto fraco no STF. E aqui, ó. Ele achou o ponto fraco no STF. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade. Pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos. E vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.